Hoje a Nova Futura divulgou a carteira recomendada válida para o mês de junho depois de ter tido um bom mês de maio. A carteira teve um retorno de 3,09%, acumulou no ano um pouco mais de 24% e tem batido o Ibovespa com folga nesses últimos cinco meses. A ideia agora é manter essa performance olhando para o mês de junho com bastante cautela para o cenário lá de fora e com algumas apostas aqui dentro. O que a gente está observando é que a aversão ao risco tem aumentado significativamente em todo o mercado internacional. As taxas de juros mais longas, de 10 anos, para os títulos americanos, estão no patamar mais baixo desde 2017. A taxa de juros para as treas juros alemãs estão pagando menos 0,20 ao mês para os títulos de 10 anos, nível mais baixo das últimas décadas. Isso mostra um comportamento dos agentes econômicos bastante avesso ao risco. A gente preferiu fazer uma carteira voltada para o segmento doméstico, que seja capaz de aceitar os gatilhos que a economia vai colocar aqui para a gente no mês em que as reformas devem andar e que o governo deve se empenhar para anunciar a sua pauta de reformas liberais que devem impulsionar o mercado. Das ações que são possivelmente mais sensíveis às políticas que o governo deve implementar ao longo desse mês, nós escolhemos BB Seguridade. É uma ação que pertence ao Grupo do Banco do Brasil e, com certeza, ela está no pipeline do governo para um processo de privatização. Ela pode se beneficiar dessa expectativa ao longo do mês. Outra empresa que tem a mesma característica é a BR Distribuidora. É uma empresa que faz parte do Grupo da Petrobras e está listada como uma possível privatização, uma venda mais agressiva a partir de qualquer momento ao longo do mês de junho e de julho. Outra ação importante que segue uma linha muito parecida é a CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais. O governo de Minas está precisando reforçar o seu caixa no momento de crise fiscal intensa e é possível que o governo comece a emitir mais alguns sinais no sentido de se desfazer desse ativo. Seguindo essa mesma lógica, a gente tem a Eletrobras. É uma holding do setor elétrico, pertencente ao governo federal, e ele deve intensificar os esforços para sinalizar a capitalização e a privatização lá para frente. Isso deve beneficiar a empresa ao longo do mês. No setor privado, nós resolvemos escolher uma empresa que nunca esteve na carteira. É uma empresa que já tem uma performance muito boa. Ela tem um nível de endividamento e uma relação preço-lucro bastante favorável, que é o Laboratório Fleury. No setor financeiro, nós mantivemos o Banco Itaú. É uma empresa extremamente sólida. As oscilações dela ao longo do mês tendem a ser mais bem comportadas do que as outras e ela vai acabar servindo como um anteparo para a volatilidade internacional da nossa carteira. Mantivemos as ações do grupo JBS. A gente acredita que a perspectiva para a carne brasileira na China ou em outros países, por conta da crise suína, deve continuar positiva, ainda que a China coloque algum tipo de empecilho em importação de carne. A demanda global vai ser afetada pela queda da oferta de suínos na Ásia e isso faz com que a gente mantenha essa ação na carteira. Por iniciar um mês com preços do petróleo bastante deprimidos, o barril WTI está sendo cotado a 54 dólares e a gente acredita que é pouco provável que ele caia muito mais do que isso, a gente resolveu manter Petrobras, que já vem se beneficiando da política de reorganização de ativos e de dívidas que o governo vem fazendo. Portanto, ela é uma aposta ao longo do mês. Outra ação do setor financeiro que deve servir para alisar o comportamento da volatilidade é a Porto Seguro. É uma empresa que é líder no segmento dela, é uma empresa que tem um excelente comportamento em relação aos momentos de grande volatilidade e ela acaba servindo como um seguro contra as fortes oscilações no mercado internacional. E por fim, resolvemos colocar a transmissão paulista em nosso portfólio pela primeira vez. É uma empresa que tem um grande track record, ela tem baixa volatilidade, tem uma forte geração de caixa e tem um histórico de pagamento de dividendos bastante elevado. A gente espera que esse mês ela anuncie a sua política para esse mês e para o final do ano e ela deve vir com um pagamento bastante elevado. Essa foi a carteira recomendada para o mês de junho. A gente acredita que com ela você vai conseguir incorporar os desafios do mercado internacional com as perspectivas que o mercado doméstico dá, protegendo bem a sua alocação e ações. Se você tiver alguma dúvida para investir na carteira recomendada, basta que você ligue para a nossa mesa de atendimento ou faça o atendimento através do chat que tem aí no nosso site. Bons negócios!